E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa seriezinha maravilhosa de Impertor Home Se você gosta dessa série, por favor, deixe seu like, até isso é muito importante, esquece também de se inscrever no canal, jogar pra seus amigos, se ajuda demais mesmo aqui no canal E bem, senhores, é o seguinte, é... eu não falei pra vocês, mas já foram lançadas duas atualizações depois da 1.01 Que foi a atualização que corrigiu os problemas de desempenho do jogo Eles lançaram já duas outras, foi uma atualização em um hotfix, inclusive foi hoje que eles lançaram a hotfix Porque aparentemente eles fizeram umas cagadas na atualização 1.0.2, aí eles corrigiram rapidão lá Mas, é... eles mexeram em várias coisas, eu não li inteiramente o changelog e tal Mas é mais esquema de polimento mesmo, e eu não vou sentir tanto isso aqui no meu gameplay Porque a maioria das coisas que eles estão mudando estão afetando novos jogos, e não os jogos que já existiam, certo? Então, acaba que eu não vou sentir tanta diferença assim aqui, certo? A não ser as coisas que eles mexem em desempenho, né? Nem já em si, aí sim eu sinto De qualquer forma, eu tô vendo muita gente falando aí nos comentários Senhor Kratos, meu Deus do céu, cara! Todo episódio é a mesma coisa, e de verdade é mesmo, velho Nesse jogo acontece em três coisas que vocês falam nos comentários, e eu concordo completamente Que são guerras, estradas e bárbaros O jogo sem resumo é isso, cara A gente tá jogando com Roma, então a gente é muito apelão, certo? É forte, o jogo é... O Roma é o protagonista do jogo, é pra ser forte, né? Faz sentido isso É... mas isso é com qualquer país, tá? O início ele é empolgante Ele é desafiador, muitas vezes Porque aí a do jogo é agressiva Parece que não, porque a gente tá com Roma agora E Roma é forte, né? Depois nesse ponto aqui Então acaba que os inimigos não te declaram guerra Por razões óbvias Mas acaba que... Quando você joga com um país pequeno Que nem a série que eu fiz aqui fazendo o Império da Iberia Que eu fiz em live É... um tempo atrás É... você tem um desafio no início, né? E você realmente tem que usar estratégia Você tem que analisar Você tem que ver o que você vai fazer Administração de recursos e tudo mais É... mas depois que você avança Já era A IA no jogo Pra países grandes Ela... ela é muito fraca Ela é muito fraca Países grandes Tipo, você pega um Cártago da vida Você vai pegar a economia de Cártago Com a minha Tudo bem, a minha é maior Mas não tão maior, cara E Cártago é muito mais fraco Em todos os quesitos imagináveis Eu não sei porquê, tá? Eu vou fazer um experimento Vou jogar depois um jogo por fora, tá? Ou talvez em live no Very Hard Ou no Hard E vou ver como é que eles se comportam nessa situação Porque é muito estranho, cara Os caras, eles fazem informação errada e tal Acabam não oferecendo tanto desafio, entende? E você vai globando em cima de todo mundo Loucamente e infinitamente, né? Que nem a gente tá fazendo aqui Ainda mais que com Roma Você ganha Clay na porra toda De qualquer forma Não vamos parar por aqui, certo? A aventura nossa Se for contar a campanha romana inteira Não tá nem na metade Vamos ver até onde a gente vai De qualquer forma Nesse episódio eu já pretendo fazer Uma das maiores guerras A maior guerra, na verdade Que a gente já fez nesse jogo Que é contra Persia, tá? Bem, Persia é uma potência Que surgiu depois da morte do Alexandre o Grande É uma... É uma... É um país que é governado por gregos Porém a população majoritariamente não é grega, né? Aquele bagulho assim Meio esquisito Que é um país muito instável Diga-se de passagem, tá? Inclusive dá pra ver que aqui Que eles foram meio que... Eles começam grande e vão despedaçando com o tempo Surgindo vários países no meio deles aqui Porque eles não têm uma cultura única E eles não têm uma religião única, né? Eles já começam o jogo com isso Então tá aí uma dica de play Inclusive talvez interessante, né? Jogar com Persia ou com Mauria também Mauria é um país que começa muito forte Ele é muito forte É muito apelão Um país com mais população no jogo É a Índia Porém muito instável, tá? Muito instável No início Ele nem é instável Por causa de religião Ou cultura Que vocês podem ver que é a mesma Mas por causa de intriga política Tá? Mas depois que você estabiliza Só abraçar o mundo Não tem muito que te impede, não De qualquer forma O que a gente vai fazer então? Vamos construir o quê? Estradas! Exatamente Vou construir estradas É importante A gente precisa construir todas essas estradas Aqui nessa região Porque a guerra contra Piger Isso vai ser mais necessário do que nunca Não só isso Mas a gente tem que posicionar também Os nossos soldados E talvez dar uma reformada no meu exército Eu tô com bastante dinheiro sobrando Tô com um saldo de 83 positivo Dá pra gente construir uns regimentos a mais Gastar um pouco do meu mempor Que tá quase no máximo também Porque é desperdício o mempor no máximo, certo? Então eu vou tentar fazer isso aqui Vou tentar dar uma analisada Pra ver qual vai ser a estratégia Que a gente vai adotar contra Piger Uma coisa também que é bom A gente usar contra eles É Marinha Minha Marinha por enquanto Não é tão forte quanto a deles Apesar de que eu ouço Ouço falar Que a gente ganha a linha deles fácil Porque a diferença é muito pouca E a diferença de tecnologia Entre eu e eles É até grande, tá? É três níveis Porém a gente pegou muita invenção Eu duvido muito Que ela tenha pego Tanto invenção quanto eu E as invenções Acabam dando mais bônus Do que as próprias tecnologias Então não se engane, tá? Não é porque um país tem Pouquinha Pouca tecnologia Que ele não vai te peitar, tá? Às vezes você pega um país tribal pequeno Que não expandiu E não fez muita guerra Ele não tem onde enfiar ponto cívico A não ser em invenção Então apesar dele ter pouca tecnologia Ele pegou todas as invenções possíveis E imagináveis E isso torna o exército Talvez mais poderoso que o seu Por isso que muitas vezes Eu enfrento o cara com tipo Oito de tecnologia Maior show E você vai enfrentar os caras Tem mesmo tanto espírito que eu sei Tá ligado? Além de bônus do país Ele acaba pegando as invenções Que dão bônus também Então Isso é um negócio Que tem que tomar cuidado, tá? Apesar de que tecnologia a mais Também é uma vantagem Porque dá moral e tal Dá outros bônus aí Que são muito bons, né? De qualquer forma Quanto mais melhor Em ambas as coisas Tanto invenção quanto tecnologia Então eu vou dar uma analisada Eu vou fazer as estradas Vamos fazer rodovias Mano, aqui, mano Ô, governo brasileiro Aprende com o Imperator Home Ó, como fazer rodovias, tá? Por favor Bem, senhores Chegou o momento, tá? Depois de muitas estradas construídas Muitas mesmo, tá? Esse foi o maior projeto De estradas Que eu já fiz No Imperator Estrada E, cara Mano, eu conectei quase tudo, tá? Eu não conectei tudo Porque eu ainda vou continuar Construindo estradas Mesmo em guerra Já que eu tenho regimentos Feitos pra isso, né? Eu tenho dois caras aqui Dois regimentos Que eu construí Só pra fazer estrada E uma coisa também Eu comprei uma invenção Que diminuiu o custo de estrada Em 25% Isso é bom, né? Quando você dá uns pontinhos e tal Mas, enfim Os meus exércitos E os meus soldados Já estão posicionados Nas suas devidas Colocações, né? Nos seus devidos lugares Aí pra gente começar a guerra E o meu objetivo Nessa guerra Primordialmente É fazer o quê? Pegar tudo que tem Na Europa De Pirja, tá? Ou seja Tudo que tem de Constantinopla Pra cá, né? A Grécia Esses restinhos aqui E tudo mais Se der pra pegar mais coisa Eu vou pegar essas ilhas Aqui Que cercam Pirja, certo? Que também fazia ali Meio que parte do IP da Grécia Nessas ilhas aqui e tal Então eu vou ir pegando elas E se der pra pegar mais Eu irei pegar mais Vou pegar mais aqui Na entrada aqui Entrando aqui do outro lado De Constantinopla E tudo mais Enfim, já pegando a porra toda aqui Certo? Mas vamos lá O ship também poderia ser interessante Vou falar a verdade pra vocês Todo tipo de ilha Que seja desconexo Com o continente É bom Porque É melhor pra evitar Conflito Com quem tá aqui dentro Que no caso é Pirja, né? Mas, enfim Vocês podem ver Que eu tenho soldado pra caramba Posicionado Principalmente aqui Que é o meu foco principal Além disso Eu dobrei a minha marinha Eu tava com 56 só Agora eu tenho Que construí mais um de 55 Eu tenho marinha pra cacete Eles tem aqui Cerca de 59 navios Eu tenho mais de 110 Eu tenho 111 Então o negócio Tá como? Moleque brutal Agora Eles tem muito dinheiro E eles tem muito soldado Então A guerra Eu imagino Que deva ser um pouco exaustiva Vantagem do meu lado Que eu tenho mempore Para um caralhinho Eu tenho um milhão De mempore É coisa demais Eu tenho bastante dinheiro Eu construí dois regimentos novos Esses dois aqui de 19 Que vocês tão vendo Foram novos Com formações novas E tudo mais A única coisa que eu não mudei aqui Foi essa paradinha aqui Pra já deixar Naquele jeito Né, mano É verdade Apesar de que isso aqui Já falei pra vocês Algumas vezes Não muda muita coisa Na batalha Tá Mas enfim É bom colocar É bom colocar Só pra deixar bonitinho Ali e tal Eu não vou nem mudar Mano Esse negócio de flanco aqui É outra coisa também Que sempre reseta E eu não sei Por que diacho Isso acontece E a gente vai mudar Também aqui pra dois Só pra deixar bonitinho Também Mas vamos lá então Já tem um clan Já em cima de De pirja Tá É só pegar e atacar Não precisa de fazer mais nada E os clãs estão todas Nessas regiões aí Que eu falei pra vocês Que eu quero pegar As regiões que compunham aí A região da Grécia Que compõem a região da Grécia Agora Pirja tem três Aliás, quatro aliados Aí você fala Nossa, é forte? Não, não é Nenhum deles é forte Todos eles são muito fracos E a gente destrói Com um regimento nosso Tranquilo Então vamos lá Dá pra ver aqui Todas as quatro províncias Que a gente tem Deve ser as quatro províncias Compunham lá de cá mesmo Então Vamos lá Vamos atacar A gente vai cancelar Alguns contratos de De importação com eles E exportação também Eram um dos maiores Passeios convenciais Que eu tinha Assim como também Eles recebiam vários benefícios Comigo, né Com importação e tal Mas tá tudo bem A gente vai avançar aqui Já diretamente Nas capitais Nos locais aqui Mais importantes deles, tá Pegar essa capital aqui E essa capital aqui As capital das duas províncias Onde fica Atenas Não é mesmo? Ah, Atenas também é uma capital Na verdade Eu já vou mandar lá Em Atenas também Acho melhor A gente já domina as três capitais Aqui a gente já vai avançar No forte E na capital deles Aqui também E por aqui A gente vai avançar Com esses 26k Que é o maior soldado meu O maior conjunto Já que essa região aqui É a região mais próxima Do centro deles Apesar de que é a capital Deles mesmo Eu nem sei onde fica Se eu não me engano Aqui, ó Nossa, fica longe Para um caralite O filho Nossa, mas fica lá Sei lá, mano No Líbano Tá ligado? Nossa, fica muito longe Fica na província de quê? Cidade de Antigônia Meu Jesus Cristo Na província da Síria Ah, então tá de boa A gente tá até longe Da capital deles Daqui em tese Costuma ser a região Mais forte, né? Então, beleza Vamos começar essa guerra Vamos ver como é Como é que vai ser A resposta deles de início Eu acho que eles Não vão poder fazer Muita coisa Falar a verdade pra vocês Eu tô cagando Pra atrito A gente tá num ponto No jogo que A gente não precisa Preocupar muito Pra atrito, tá? Porque O negócio é Ser rápido É mais importante Do que economizar Minpower, tá? A gente tá nesse ponto No jogo Porque, mano Olha o tanto de Minpower Eu recupero 5 mil Por mês de Minpower É muita gente Eu não sei nem como Que o exército comum Tá conseguindo tanta gente Por exército, tá? Tem que pagar bem demais É não? Mas, enfim De qualquer forma Eu já vou avançar Aqui na capital Dos vassalos deles Esse é um deles Esse é o vassalo Mais forte deles Na verdade Apesar de não ser tão forte Mas é o mais forte E eu quero ver, galera Uma batalha só aqui Pra gente ver Como é que tá a força deles Tá? Em termos militares mesmo Eu quero ver a disciplina deles Os generais deles Eu quero ver O que que eles estão tendo aqui Agora, o foda Que guerra grande assim Vai me encher De escravo Na minha capital Cara, escravo É um problema Nesse jogo gigante Mano, nossa Na moral mesmo Velho, eu sou pra limite Aqui, 354 Mas, cara Não dá pra entender, velho O que que eles quisiam Com esse tanto de escravo Não dá Não dá pra entender, galera Não dá Não dá Não dá Não dá pra entender Cara Eles tem que colocar Alguma coisa no jogo Que dá pra eliminar Esse tanto de escravo Eles estão totalmente Escravos Isso não faz o maior sentido Ficar com um milhão De escravos Você faz uma guerra grande Contra alguém mais forte Um trilhão de escravos Não faz sentido nenhum Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem A gente tem O resto das regiões A gente nem depende Da nossa capital Mais, né Que é Roma A gente pode Ir plombando Nas outras regiões Tranquilamente Tá, aparentemente Aqui os caras Tem uma capital ali Tem que dominar ela Se eu quiser passar Até o momento Eles não invadiram muito Deixa eu combater ali Os vassalos deles Enquanto isso Eu tô dominando O resto das regiões aqui Eu nem preciso Dominar essas regiões Em volta Porque o forte ali Vai dominar pra nós Por algum motivo Tem gente aqui Não tô entendendo Tem uns caras aqui Que estão em êxodo Mas tudo bem Dá pra me atacar Esse cara aqui Vai dar Beleza Vamos ver como é Ah, merda Eles fugiram Tá, mas você não vai fugir Agora não Mas não vai mesmo Tá, vamos lá Em relação ao olhado dele A gente é fraco Tá, olha pra você ver Pelo incrível que pareça Pelo menos em termos De disciplina geral A gente é mais fraco Mas a vantagem Do vassalo deles É que eles são menores E eles têm uma tecnologia Muito boa Esse cara É o tipo de exemplo Que eu falei pra vocês Ele é pequeno Ele não precisa Usar muito ponto Pra muita coisa Então ele soca tudo Em tecnologia E tudo mais Apesar de tudo A gente ainda saiu bem Certo A gente ganhou aqui Foi meio que Um a um ali Em termos de perda Militar Mas ok Aceitável Tá Tá bem aceitável Cara, vamos pegar Esse bônus de disciplina Aqui agora Tá, pra gente Fazer as batalhas Com mais louvor Aqui, ok Acho que vai ser interessante A gente acabar Com essa guerra Mais rápido Até o momento Eu não consegui Enfrentar Pirja Pirja Tá meio que Fugindo de mim Que ele demônio Forte da cruz Eu vou inclusive Tentar ver Provavelmente eles vão Estar em uma dessas Ilhas Ah, eu achei Achei Inclusive eu já encontrei Ele aqui Vamos dar uma Tacada nele aqui Oh, Jesus Ele fugiu Cara, o cara Nossa, é isso Mano Que isso, velho Pirja Tá me dando Tudo de graça Ah, o Pirja Desistiu da vida Galera Eles viraram assim E falaram Ah, mano Toma tudo aqui Eu vou recusar Porra, não tem nem graça Não, pô Pelo amor de Deus Pirja Deixa da graça Tá ligado Só tem nem graça Tá, nossa Pirja é muito mais fraco Que a gente, tá Eles tem aqui Obviamente agora Eu peguei o bônus também De religião e tal Então acaba ficando Ainda mais apelão Mas, cara Eles tem Tipo 15% a menos De disciplina Que eu Isso sem contar O resto Provavelmente, né Em termos de disciplina De unidade específica Tipo A O nosso Heavy Infantry, né Que é muito forte Tem uma disciplina Muito grande Então, cara Pode ter certeza Que essa guerra aqui Vai ser uma blobada Mas uma blobada Que vocês não estão entendendo Meu parceiro Vocês não estão entendendo Vocês não estão compreendendo O tamanho do buraco Que esses caras entraram Aliás Eles não entraram Eles não tiveram Opção Cara, olha o tanto de ilha A maioria delas São conectadas Entre si Que maravilha E tem um país aqui Que chama Crete Acho que eu vou tentar Dominar eles depois Fica É uma região de Roma É uma região da Grécia Inclusive a gente tem Clay em cima deles também Então Dá pra fazer isso Também de boa Enquanto isso A gente continua Capturando as regiões Por aqui Sem muito louvor Sem muitos problemas, né Dá pra ver Que a gente tá avançando de boa O Exé Mano, eles estão Com quase 200 mil soldados Eles estão com mais 200 mil soldados E eles ainda estão mandando pedido Pra fazer paz Os caras estão querendo fazer paz Que nem louco Que isso, velho Pra que isso, mano Pra que toda essa Toda essa pressa, cara Não sei porquê Será que tem alguma coisa Que me dê Não, infelizmente Não tem nada aqui Que me dê necessariamente Disciplina, né O que me dá disciplina ali Já tá de boa Eu vou pegar isso aqui, ó Cavalos Que me dá disciplina Nas Light Cavalary Vale a pena dizer Eu ainda tô usando Light Cavalary Na composição de cavalaria Dos meus exércitos Não tô usando cavalaria pesada Isso porque Cavalaria pesada Tem uns planimites Precisa de muitos planimites Pra manter em pé, né Aí complica, né Parça Tudo bem que Eu já tô num ponto Que eu não preciso me preocupar Mais com o atrito direito A não ser que o caos Aconteça, né E eu perco um milhão Por ano De me empower Por causa de atrito Mas É Ainda assim Eu não quero Obviamente Ficar com Uma perda de atrito Muito grande Porque se eu entrar Muito dentro do território Inimigo Com um atrito muito grande O meu exército vai sendo Com ruído E ele não consegue Recuperar tão rápido O me empower Aí fodeu, né Vocês já estão ligados O que vai acontecer Muita coisa ruim Tá, a gente conseguiu Pegar o cara aqui No rebote aqui, ó Será que vai dar Esse tech wipe Eu não sei Se foi Nossa, e foi Vai ser esse tech wipe Ou não Se não foi, foi por pouco, hein Vixe, não foi Foi por pouco Se não foi, foi por muito pouco Tá, a gente já tá conseguindo Capturar isso aqui Tudo, beleza Vamos ir avançando aqui Não sei se esse cara pra cá Só pra casa Eles recuem pra ali E Até o momento Nada O mais importante Na verdade aqui, galera Vai ser a gente deve ter Esse ponto aqui Ainda mais agora Que eu peguei um forte aqui Tá, fica bem bom Pra gente defender aqui, cara Fica bem bom mesmo Tudo bem que eles ainda Podem passar por aqui, né Mas eles não tem nenhum forte Por aqui, então Independente das circunstâncias Eles vão poder passar Tá, eles tão vindo Atacar aqui, tá Dá pra ver aqui Com a porrada de gente aqui Tem gente pra caramba Eu vou Eita Os caras tão querendo avançar Os caras tão bravos Beleza Se eles quiserem avançar Galera Eu não vou negar, tá Eu não vou negar Pode vir Vamos abraçar aqui Mano Tá no inferno É pra quebrar Entendeu Vamos que vamos Tá, vou pegar aqui Essas ilhas aqui Essa aqui já foi pro saco Vamos mandar reforço Pra fronte lá No ponto principal Lá da guerra As ilhas aqui Já foram praticamente Todas dominadas Eu não sei Pra onde esse cara Tá recuando Eu não sei Tá, mas ele tá Eu recuando pra algum lugar Só isso que eu sei Tá, vamos tentar pegar Todas essas províncias aqui Bom que essas províncias gregas Elas são pequenas Em vezinhas e tal Mas elas tem Muito supply limit Ó, a gente ganhou Nem precisou de esperar não A gente já ganhou Já a batalha Aí fica muito fácil Não é mesmo? Tá, beleza Eu vou andar com esses dois caras Juntos aqui, tá Porque a minha intenção Aqui na... Eita, eu vou atacar eles Em montanha, tá Eu vou atacar eles Totalmente na desvantagem Agora já era Bixi Pior que ali Deu treta, hein Os caras comandando reforço E tal Acho que a gente vai perder Essa batalha Tudo bem Acontece, né, cara Tudo bem E eu perdi bastante gente Apesar de tudo A gente não pode negligenciar A força deles Porque apesar de em termos De qualidade A gente tá realmente Muito superior A construção E formação Das unidades deles É boa Eles tem recurso Essa é a questão Eles tem dinheiro Pra fazer um exército decente De uma formação decente E eles tem Recursos naturais Pra construir exércitos bons, né Então, claro que os caras, né Obviamente eles vão usar isso aí A favor deles, né Eles não são idiotas Aparentemente tá acontecendo Uma batalha naval Bem grande aqui, tá Entre 55 mil E 59 deles Eles estão na vantagem Tá, em termos de posicionamento Apesar de que eu acho Que os meus 3M Devem ter Uma força maior Em termos de disciplina Tá pau a pau, velho Cês tão vendo isso? Ou é só eu, cara? Isso tá muito pau a pau, senhor Tá colado A gente vai enfrentar Esses caras Vai ser Steak Wipe agora, eu acho Fim da mãe Para de correr, cara Meu Deus Esses caras não param de correr, velho Ah, eu já era Vai ser Steak Wipe Agora vai ser Tá Como é que foi? Opa, ganhamos Meu reforço chegou Ha, 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 ha Não aguentou o forninho Não é mesmo? Não é mesmo, senhor? Não aguentou o fornito Tá Vou pegar esse Wrong Culture Happiness aqui Que aí já aumenta Até mesmo produção de pesquisa Inclusive falando de produção de pesquisa Tá muito boa, tá Tá 130% A gente tá tendo uma produção de pesquisa Maravilhosa Pro tamanho de país que a gente tem Inclusive em termos de De cultura, né Dá pra ver que a nossa religião Tá batendo quase 80%, né Já eles se esperam Uma porcentagem grande E a nossa cultura É cultura Grupo cultural primário Já tá batendo ali Cerca de 70%, né Então tá bom Tá ruim, não? Podia tá melhor Podia sim Tá, eu vou tentar atacar Esses caras aqui rápido, galera Porque esses caras Não podem mandar reforço ali, certo? Se eu conseguir chegar ali rápido Ou atacar esses caras aqui rápido Eles não vão poder mandar reforço O negócio aqui é atacar rápido mesmo E aproveitar o bônus de montanha Que a gente tem aqui Tá, os caras estão vindo atacar aqui Por mim tudo bem Pode atacar Cara, o bônus de olimpíada Que tem nesse jogo É muito bom, cara Eu acho que deu bom Os caras estão vindo me atacar aqui ou não? Tá Aparentemente eles querem me atacar aqui sim Bem, por mim tudo bem Pode me atacar aí à vontade, cara Não tem problema Ahn, tá Esses caras aqui Vou atacar esses caras aqui Esses daqui já estão atacando aqui Já estão matando todo mundo ali Esses daqui não tem por onde vir, tá? Então Só vamos esperar mesmo Nessas ilhas gregas aqui Cara, pra falar a verdade pra vocês Eu acho que já não tem mais desafio nenhum Aqui nessa guerra Meu único desafio é essa fronte, tá? Onde boa parte Do exército deles estão chegando, tá? Apesar de que a vantagem está sendo totalmente minha até o momento Mas Eles estão É meio que Exaustão, né? Eu só perdi uma batalha presa até agora Mas eu acho que eu vou perder outra agora, ó Tá vendo? Estão chegando bastante gente ali E eu já tenho 41% de Warscore, galera 41%, tá? É coisa pra caramba, mano Mas aí, beleza Vamos dar uma olhada aqui Pra ver como é que fica Pra pegar todas as províncias aqui Gregas Ou próximos da Grécia, né? Que a gente tem aqui, certo? Tentar ver como é que fica aqui, ó Pegar essa província aqui Eles já não aceitam, ó Eu tenho que ficar de olho É nisso aqui, galera, ó É nesse Cara, esse esquema de fazer paz aqui, galera No jogo, ele é muito ruim Sério Eles têm que melhorar isso também, mano Porque Quando você seleciona a província Eles selecionam a província inteira Mas depois pra desselecionar a província Você tem que ir selecionando Cidade por cidade, ó Tá vendo? Selecionei tudo, ó Eu tenho que ir selecionando tudo Meu Deus do céu É muito ruim, cara É muito ruim Mas Enfim, ó Se eu fosse fazer isso aqui Já dava Inclusive, na verdade Já dá pra ver que Fica 63% de Warscore Pegar isso tudo, né? Querendo ou não São regiões ricas Acho que faz sentido E são regiões, inclusive Que são da cultura aceita E da religião aceita de Pirja Sendo assim É óbvio que os caras Vai perder muito com isso aqui Com certeza Uma das regiões mais Mais populosas deles também Nessa região aqui Tá, eu acho que na verdade Eu ainda vou Vou manter essa guerra um pouco Vou tentar pegar pelo menos Umas províncias aqui Dentro da região deles É, essa Essa batalha aqui Tá falada ao fracasso Vamos voltar aqui Não perdi tanta gente não Mas Perdi Tudo bem Enquanto eles estão dominando lá Eu tô dominando por aqui Eu preciso mandar uns reforços lá Eu acho que eu já vou pegar aqui Um pouco de De marinha Né? Um pouco da minha marinha aqui E já vou começar a mandar reforços lá Pra gente mandar uma contra ofensiva Porque Né? Né? Pirja, né mano? Os caras tem 200 mil soldados É óbvio que eles vão Vão morrer Outra aparecer com essa galera aí, né? Demorou, mas apareceu Estão com 202 mil soldados Eu devo ter uns 150 mil soldados Essa galera Mas os meus 150 mil soldados Não estão só aqui, né? Eu deixei vários soldados aqui pra trás Tem vários regimentos meus aqui Tá vendo? Então Enfim É tudo concentrado num canto só E mesmo eu estando em guerra E tendo batalha e tudo mais Meu 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 Se eu continuo Ou não A guerra Tá Porque Cara O número deles aqui Tá absurdo Eles tem muitos soldados aqui Bem mais do que eu imaginava Tá Acabou que eles foram Uma resistência maior Do que eu imaginava Pra ser sincero pra vocês Eu acho que o gerenciamento Da IA não ia ser tão bom Do exército A ponto de eles focarem Numa front com todo mundo Eles iam dispersar fácil, né? E eles dispersam E eu ia conseguir bater eles Porque eles Não tem tanta qualidade Mas eles não fizeram isso não Eles focaram Numa front aqui, véi Ó Tá vendo? E em quantidade eles ganham Tá Só que aqui a vantagem A vantagem tá totalmente minha Porque eles vão atravessar o estreito E eu tô com um monte de soldados Chegando aqui Então o bagulho tá muito bom Do meu lado, tá? É... É, dá pra ver aqui, né? Como é que tá Agora Em termos de general Eles não são ruins não, tá? Tudo bem que o exército Tá atacando aqui agora Eu É do Do aliado deles, né? Mas dá pra ver E a vantagem minha Pleníssima, né? Vem No combate Nossa O cara fez uma cagada gigantesca Aqui, falar a verdade Pra vocês Nossa Nossa Foi dizimado, mano Caralho Os caras fizeram uma cagada gigantesca, véi Gigantesca, mano Ah, beleza, né? Eu agradeço a cagada deles aí, mano Agora eu vou avançar Agora eu tô de boa pra avançar Vou retomar aqui o vassalo deles, né? Que tava ali Eita Agora eu que fiz a cagada, mano Eu ataquei eles Mano, atravessar estreito e atacar Nunca é uma boa ideia, tá? Jamais é uma boa ideia Jamais 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 Não façam isso, sabe? Deu ruim, tá? Deu muito ruim Também que agora eu tô na defensiva aqui Só que a região de Planalto Não vai me dar vantagem nenhuma Vou tentar os caras na raça, né? Não sei o que, né? Será que vai dar bom? Não sei Acho que vai dar, não Vixe Ha! Eu pensei que eu tinha feito a burrada aqui Mas no final das contas Eles tinham feito a burrada Mas no final das contas E o pior que a batalha tá equilibrada Em termos de perda de soldado, né? Tudo bem que eu tenho o meu atrito Que eu tô ignorando, né? Eu não tô preocupado muito com o atrito Mas tudo bem É... Tá! Vamos dar uma olhada aqui Então na oferta de paz, tá? É... Eles foram uma resistência maior Do que eu imaginava Vou falar a verdade pra vocês, tá? É... Eu não esperava tanto assim, não Eu não esperava tanta resistência deles assim, não Se eu conseguir entrar nessa... Ah, galera Mas aqui, ó Essa é a questão, mano Ó O meu... O meu... O meu... O arscore tá passando muito, cara Tá passando muito Tá vendo? Fica 73 com isso aqui tudo, ó A gente vai pegar todas as regiões da Grécia Isso aqui A gente vai pegar 21 ali A gente vai perceber que fecho Tudo bem que... Ah... Eu acho que ainda dava pra melhorar, viu, véi? Não Ainda dá pra melhorar essa guerra aqui, cara Dá sim Dá pra trabalhar aqui, mano Eu tenho muito soldado ocioso aqui, ó Eu tenho que mandar esses caras pra lá, mano Vamos trabalhar, né, não? Vamos trabalhar, caralho, mano Os caras não tão trabalhando, mano Tá? Eu vou retomar isso aqui Vou ver se eu consigo pegar pelo menos uma província aqui do lado de casa de Constantinopla, cara Se eu conseguir fazer isso aí, tá ótimo pra mim Tá maravilhoso, véi Acho que eu já... Já dá pra enxergar o facho aqui, né? Eu vou esperar isso aí Eu vou ignorar essa oferta de paz aqui Sai, sai Bem, senhor, é o seguinte Digamos que eu negligenciei a força de Pirja Tá? De verdade, mano Negligenciei mesmo Bem Foram suscetivas derrotas Obviamente a gente teve mais batalha do que eles As perdas, inclusive, do meu lado viraram ao contrário A vantagem é que o Arxaut deles tá muito baixo Só que eles deram um Stack Wipe aqui Que eles devem ter matado uns 40 mil soldados meus, véi Eles me deram um Stack Wipe nos dois regimentos meus Eles tão atacando aqui Eles já distribuíram melhor o exército deles Eles tão conseguindo me enfrentar fácil Cara, eu vou fazer a guerra Eu vou fazer a paz agora Enquanto ainda é oportuno Sério mesmo Eu não vou manter essa guerra aqui não, certo? De verdade, mano Tipo, tá a osso, mano Os caras tão fortes, mano Muito mais fortes que eu imaginava Dá pra falar a verdade mesmo Mas tudo bem Tudo bem Mas dá pra pegar uma região muito boa deles Inclusive uma região, como eu falei pra vocês É quase o centro econômico, né? E tecnológico deles, provavelmente Que é a região da Grécia aqui, né? E tudo mais E essa parte aqui Então, não vou reclamar, tá? É uma região boa Então, enfim, ó Conseguimos pegar tudo Muito bom Seu com Dona Atenas, mano A conquista de Atenas me dá Uou Me dá ali pontos de pesquisa Muito bom, véi Durante 10 anos E com isso aí A gente quase Acaba a dominação da Grécia Pelo menos a parte da Grécia continental A única coisa que falta Vai declarar ganhar contra esse cara aqui Só que eles são aliados de Trácia, né? Ou seja, esses caras aqui Nossa, você bem que Trácia Tá destruindo tudo ali Mas esses caras aí É cachorro morto, velho Agora Eu vou ter que recomponar o meu exército Sério A gente perdeu muito soldado nessa porra Tudo bem que me importa Pra fazer isso Eu tenho Com louvor Recupero fácil Dinheiro também A questão só é tempo mesmo Porque o resto eu tenho, mano E o que eu vou fazer aqui Nessas regiões É justamente isso aí Que tá aí, ó Conversão cultural, tá? Fazer conversão cultural em tudo Porque religião é a mesma Ou pelo menos Boa parte é a mesma, né? Tem uns sibilinhos aqui Mas religião é a mesma Cultura Já Algumas partes são helênicas Mas nenhuma é romana Se bem que os romanos Já estão começando a entrar aqui Na Grécia, né? Já tá dando uma velhinha O negócio tá bom Tá bom Tá ruim, não É... Tamo com 9.970 de população, cara Muita coisa É muita coisa Bem mais do que Pirja Só que Pirja tá com muito mais soldado Porque provavelmente Eles tão contratando Mercenário, tá? Dá pra ver ali o tanto De manutenção de exército Que eles tão usando, né? Oitenta e tantos É o dobro do meu Então dá pra ver O peso do bagulho Mas enfim Vou encerrar esse episódio Por aqui, então, galera Próximo episódio A gente vai, talvez Preparar pra uma segunda guerra Contra o Pirja, tá? Pirja vai ser um cara Que a gente vai ter que ganhar Em sustentivas guerras Não dá pra ganhar uma guerra só É... A gente planejou muito bem O início da guerra Ainda bem Porque se eu tivesse esperado Eles darem um rebote E organizar o exército O que aconteceu É... Eu estaria ferrado Eu não teria conseguido Pegar nem nada, velho Eu teria perdido essa guerra Na verdade, talvez Então... Realmente ataca esses caras grandes Acho que a coisa boa É fazer isso, né? Você planeja ali uns Tipo um Blitzkrieg mesmo, mano Um Blitzkrieg ali É... Da antiguidade E... E faz a paz O mais cedo possível, né? Pra evitar desgaste Foi isso aí por aqui Então se gostaram Por favor, deixe seu like Se inscreve no canal Obrigado pra seus amigos também Que isso é muito importante E é isso aí, meus queridos Blitzkrieg a todo mundo Valeu E até a próxima Fui